O que pode causar a acite? A acite ou barriga d'água é o acúmulo anormal de líquido rico em proteínas no interior do abdômen no espaço entre os tecidos que revestem o abdômen e os órgãos abdominais A acite não é considerada uma doença, mas sim um fenômeno que está presente em várias doenças sendo a mais comum a cirrose hepática A acite não tem cura, porém pode ser tratada com remédios diuréticos, restrição de sal na alimentação e com a não ingestão de bebidas alcoólicas para eliminar o excesso de líquidos no abdômen Os líquidos que podem se acumular dentro do abdômen podem ser o plasma sanguíneo que é o nome dado ao líquido do sangue e a linfa que é um líquido transparente presente em todo o corpo que faz parte da circulação das línguas Sintomas de acite Os sintomas de acite estão relacionados com o volume de líquido no interior do abdômen No início, geralmente a acite não apresenta sintomas No entanto, em caso de acite volumosa, podem ocorrer sintomas como Inchaço e crescimento da barriga Dificuldade para respirar Dor no abdômen e nas costas Perda de apetite Ganho de peso sem razão aparente Sensação de peso e pressão no abdômen Vontade de urinar frequente Prisão de ventre Náuseas e vômitos A acite pode ser acompanhada de outros sinais e sintomas Como aumento do fígado, inchaço nas pernas e pés ou olhos e pele amarelada Dependendo de qual seja a causa Possíveis causas Algumas das doenças mais comuns que podem estar na origem da acite são A cirrose, insuficiência hepática fulminante Retardo ou obstrução ao fluxo de saída do sangue hepático Insuficiência cardíaca congestiva Pericardite constritiva Miocardiopatia restritiva Síndrome de Batschiari Doença veno-oclusiva Neoplasias Tuberculose peritoneal Síndrome de Fisrug-Curtis AIDS Doenças renais Endócrinas Pancreáticas e biliares E lupus Como é feito o tratamento? O tratamento para acite a barriga d'água depende da doença que está na sua origem Podendo incluir Repouso Preferencialmente com a pessoa deitada Remédios diuréticos Restrição de sal na dieta Não deve ser superior a 2 gramas por dia Através de um plano alimentar indicado por um nutricionista Interrupção da ingestão de bebidas alcoólicas Restrição da ingestão de líquidos Quando o sódio cérico for menor que 120 gramas por ml Paracentese abdominal Nos casos graves em que o tratamento com remédios diuréticos não está dando resultado Que é um procedimento médico com anestesia local No qual é introduzido uma agulha no abdômen para extrair o líquido da acite Antibióticos Quando ocorre infecção do líquido da acite Chamada de peritonite bacteriana espontânea Uma complicação grave que pode levar a morte Sendo necessário que a pessoa também fique internada Em breve farei um vídeo com remédios caseiros para tratar a acite Gostou das informações? Se você gostou ou curta o vídeo Se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área fundamental para uma boa saúde